Olá alunos, alunas e aluninhas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui me fala com o seu favorável e vamos para a nossa próxima videoaula de GIMP 2.8, isso mesmo, nessa próxima videoaula a gente vai aprender um novo recurso de filtros, e é como criar um plano de fundo muito interessante, você está vendo essa imagem, essa imagem é um plano de fundo, um plano de fundo que eu criei há pouco tempo e estarei ensinando a vocês a como criarem ela, olhando essa imagem, esse plano de fundo da forma que você está vendo, você acha que é fácil ou difícil de fazer, pode ser fácil caso você saiba fazer, os passos, o conjunto de passos que eu utilizei para criar essa imagem, mesmo designers profissionais, vendo uma imagem assim, como o design, e não conhecendo qual foi as combinações para criar esse plano de fundo, pode ser bastante difícil, até eu mesmo, vendo um plano de fundo de outro design, e as vezes eu utilizo algumas combinações que eu nunca imaginaria fazer aquilo, daquele jeito para criar aquele plano de fundo, então isso é muito variável, mas estarei ensinando para você o conjunto de passos que eu utilizei para criar esse plano de fundo, para isso, eu estarei abrindo o nosso GIMP, este é o GIMP 2.8, para começarmos a criar o nosso arquivo e virei em ficheiro, novo, o tamanho, como eu já expliquei em como criar plano de fundo, eu estarei escolhendo um tamanho, largura de 1600 pixels por 1200 pixels, porque existem tamanhos diferentes que as pessoas utilizam em seus computadores, então você deve criar sempre maior e nunca muito pequeno, porque se ele for um plano de fundo pequeno, muito pequeno, a largura dele, a altura, e utilizado no monitor grande, e aquela imagem foi expandida, ela vai perder a qualidade, então você sempre cria um tamanho maior, estarei clicando em ok, e o nosso plano de fundo já foi criado, ao nosso lado direito, nós temos a opção de texturas, gradiente e pincéis, em pincéis já está selecionado, a opção de pincel que estarei utilizando é essa daqui, você clica nela, a cor, a cor do fundo que será inserido será preto, eu posso estar vindo no balde de tinta, ou clicando simplesmente na cor preta, inserindo ao meu fundo, a minha imagem, a minha camada, a minha área de desenho, então foi inserido, em pincéis você pode clicar na ferramenta de pincel, ou apertando o P, que é o atalho referente a ele, as mesmas opções que tem aqui de pincéis, tem o nosso lado esquerdo, essas opções é referente a essa ferramenta de pincel, se você clicar aqui, você tem as mesmas opções ao nosso lado direito, o tamanho pode ser variado, nesta videoaula estarei escolhendo 600, você pode estar dando dois cliques, e inserindo 600, e apertando enter, já está inserido o tamanho 600, na nossa imagem, você procure centralizar o seu pincel, e a partir daqui você irá dar vários cliques, eu estarei dando um clique, perceba que ele queria um efeito, então você vai clicando várias vezes, não precisa contar quantas vezes eu clico, é só você visualizar, e criar algo semelhante que eu estou querendo criar, é como se fosse o sol, uma bola de fogo, então eu estou querendo que ele fique mais preenchido, quanto mais preenchido ele ficar, melhor, somente nesta área, eu não quero que apenas fique um pontinho pequeno desse aqui, eu quero que fique um centralizado aqui, uma bola de fogo centralizada, focada, então eu cliquei várias vezes, ele pode ser que leve um tempo, para preencher tudo como eu quero, porque o tamanho da imagem está grande, isso varia de cada computador, e chegou a esse ponto, ainda não é o ponto ideal, eu estarei clicando mais algumas vezes, porque essa ferramenta vai criando pequenos pontinhos, pequenos círculos de fogo, podemos dizer assim, mas tem vezes que ele cria um deles maior, então combinando você consegue criar um efeito bem interessante, então vamos clicar mais uma vez, e chegou ao ponto que eu queria, se você chegou a algo, não precisa estar exatamente igual a isso, mas semelhante, você já podemos continuar para o nosso próximo passo, que é em filtros, em filtros, a gente vai aprender algo muito importante, que é um atalho, e muito interessante, que a gente utiliza o último filtro que a gente usou, para começar, vamos logo para o nosso filtro, você clica no menu filtros, mapa, e vem em ilusão, dê um clique nele, ele vai abrir, e que tem as opções de ilusão, mas eu ainda não vou mexer aqui, vou fechar, e vou utilizar o atalho, clicando em filtros, ele tem dois atalhos, mostrar novamente ilusão, por quê? porque ele reconheceu o último filtro que eu utilizei, então você vai apertar Shift, Ctrl, F, que também, se você utiliza o Inkscape, ou fez o nosso curso de Inkscape, que é uma ferramenta de design, que eu recomendo vocês estarem fazendo, no Inkscape, ele tem esse mesmo atalho, para você editar o objeto, então ele é muito fácil de lembrar, Shift, Ctrl, F, eu estarei fechando, e apertarei Shift, Ctrl, F, e ele abriu a opção de ilusão, isso aqui é a última configuração que eu utilizei, por padrão, o seu deve estar o valor 8, número de divisões, eles são as divisões referentes ao seu objeto, ele reconhece tudo o que você tem na sua área de criação, e ele cria ilusões referentes a ele, o número de divisões, é como se fosse o número de ilusões, se eu colocar 4, e apertar Enter, o número de ilusões será menor, se eu, por exemplo, botar 24, o número de ilusão referente a ele será maior, perceba que o preenchimento das ilusões referentes a esse objeto foi maior, para começarmos, eu apertarei o número, inserirei o número 4, aperto Enter, modo 1, e clico em OK, ele estará inserindo a ilusão ao nosso objeto, perceba que ele criou várias ilusões referentes ao nosso objeto, esse é o primeiro passo para a gente chegar àquele plano de fundo que eu criei lá atrás, eu apertarei novamente Shift, Ctrl, F, e irá abrir novamente a opção de ilusão, percebam que agora o efeito fica diferente, por quê? porque agora na nossa imagem, na nossa área de desenho, ele reconhece o que tem aqui criado, então como tem mais objetos que a gente criou anteriormente com a ilusão, ele criou várias ilusões, então ele reconhece isso e expande ela, então se eu clicar OK, ele cria um outro efeito em cima desse que eu já tenho, então já fiz duas vezes, agora eu preciso fazer mais duas, Shift, Ctrl, F, ele vai abrir a opção de ilusão, apertei errado aqui, Shift, Ctrl, F, abriu, então aqui ele vai criar novamente o mesmo efeito, o número de divisões continua 4, então inserimos 3 vezes a ilusão, é bom vocês estarem gravando isso, agora só mais uma vez, a quarta vez, esse é o primeiro passo para criarmos o nosso plano de fundo, Shift, Ctrl, F, e eu vou criar novamente uma ilusão referente a todos esses objetos, ele vai adicionar mais um efeito, pronto, 4 vezes você deve fazer isso, criar essa ilusão, no valor de divisões 4, agora a gente vai criar mais duas ilusões, com o valor 8, Shift, Ctrl, F, na opção de divisões, você estará alterando o valor de 4 para 8, perceba que o efeito ficará diferente, ele vai criar mais divisões, então eu aperto ok, e vou aguardar o que ele vai fazer, agora eu aperto Shift, Ctrl, F novamente, de tanto a repetir Shift, Ctrl, F, você vai aprender e vai agilizar o que você cria no GIMP, quanto mais você conhece a ferramenta, você vai percebendo isso, você se torna mais ágil, e os atalhos te ajudam muito, então vamos lá, mais uma vez, recordamos, ilusão, criamos o nosso centro, a nossa espera de fogo, criamos 4 ilusões com o valor 4, fácil de gravar, e agora criamos mais duas ilusões com o valor 8, agora iremos criar mais uma vez com outro valor, Shift, Ctrl, F, para abrir de novo as opções de ilusão, e o valor máximo dele é 64, Percebam que se eu tentar inserir um número de divisões maior que 64, ele não consegue, por quê? Porque é o seu valor máximo, então eu aperto ok, e inserir mais essa opção de ilusão, percebam que agora chegamos a algo semelhante àquele plano de fundo que a gente criou, conseguimos fazer aquele plano de fundo, foi difícil? Não, Eu posso modificá-lo, agora que você já sabe utilizar essa firma de ilusão, você pode continuar acrescentando para ver o que acontece? Pode, eu estarei fazendo isso, mas eu quero que vocês recordem isso, lembrando, criamos a nossa espera, criamos 4 ilusões com o valor 4, 2 ilusões com o valor 8, e 1 ilusão com o valor 64, e criamos aquele plano de fundo que foi mostrado no início, e está aqui, você pode adicionar uma marca d'água com o seu nome logo aqui à direita, ou à esquerda, ou no topo à direita, ou no topo à esquerda, podemos adicionar o valor novamente de 64, ver o que acontece? Podemos, Shift, Ctrl, F, tem a opção aqui no número de divisões, 64, clico em OK, e vamos ver o que vai acontecer, ele vai continuar adicionando mais efeitos de ilusão, e vai criando efeitos diferentes, a partir daqui, eu posso botar o valor menor que 4 que eu coloquei no início, eu posso colocar 2, por exemplo? Posso, posso inserir o valor 2, e apertar OK para ver o que vai acontecer, percebe que foi adicionado outro efeito, a partir daqui eu posso inserir outra ilusão? Pode, é ilimitado, varia da sua criatividade, como você queira fazer o seu plano de fundo, perceba que não é tão difícil você conseguir criar um plano de fundo, basta criatividade, às vezes você vai conseguir fazer um plano de fundo que eu nunca pensaria, qualquer coisa vocês me mandam no e-mail, se vocês conseguirem fazer algo muito interessante, falando, vamos aqui, vamos botar o valor 8, vamos ver como que vai ficar, ok, percebo que daqui para frente, eu já poderia salvar cada um desses como se fosse um plano de fundo, olha só que interessante, agora a partir desse, eu quero criar o valor 24, e ver o que vai acontecer, percebo que dependendo das combinações que você fizer, você vai criar um plano de fundo diferente, agora estaria apertando Ctrl Z para voltar ao início do nosso objeto, e temos aqui essa esfera, vamos lá, ele conseguiu chegar até essa parte, porque eu fiz muitas modificações, então aqui ele só conseguiu chegar a essa parte, histórico de desfazer, não sei porque ele está voltando mais, ele conseguiu chegar até aqui, porque ele também tem um limite, aonde que ele pode ir, para você retornar as operações que você fez, apertando Ctrl Y, ou você retrocedendo, então tá bom, você conseguiu chegar até aqui, beleza, agora eu estarei apertando Shift Ctrl F, voltando as opções de filtro, e a gente aprendeu a mexer no modo 1, eu estarei colocando o valor padrão, 8, e tem o modo 1, ele cria uma ilusão circular, em volta do objeto, o modo 2, ele vai criar uma ilusão diferente, dependendo do número de divisões que você coloca, ele vai criar em uma posição diferente, por exemplo, está 8, vamos colocar 4, perceba que mudou o posicionamento, mas não a quantidade, estarei colocando 2, perceba que agora o posicionamento dele mudou, mas não a quantidade, então isso que faz o modo 2, e o modo 1, é diferente, dessas opções do 2, estarei clicando aqui, para a gente visualizar melhor, esse efeito, ele criou uma ilusão, baseada nesse objeto aqui, ele reconhece as partes dele, ele criou duas ilusões, mas não foi porque eu coloquei o valor de 2, o valor só irá mudar o posicionamento, por exemplo, vou inserir 14, vamos ver o que vai acontecer, em 14 mudou novamente o posicionamento, em 18, ele vai modificar o posicionamento, vou inserir o valor máximo, inserir ok, vamos ver se será que vai criar 64 divisões, não, ele conseguiu ser mais ilusões, conseguiu, mas não o número referente, aqui eu coloquei 64, mas não criou 64 ilusões, criou no máximo aqui, 1, 2, 3, 4, e aqui, podemos falar que é meia ilusão, e essas duas também, e essa ilusão mais completa, então, esse é o filtro de ilusão, a partir daqui, nós podemos combinar com o primeiro filtro, podemos, modo 1, se eu quiser deixar 64 pos, claro, ele vai criar um maior número de divisões, a partir daqui, eu posso inserir o valor 3, por exemplo, e ver o que vai acontecer, olha só que interessante, olha o efeito que ele inseriu ao nosso ponto de fundo, isso aqui já pode ser um ponto de fundo, pode, então, concluímos a nossa, nossa videoaula, tenha um bom dia, boa sorte, bons estudos, e se você tem uma conta no YouTube, e quiser se inscrever, para ter as autorizações, receber no seu canal, se você não tem uma conta no YouTube, você quer criar, para você comentar lá, você que tem dúvida, temos o nosso site, temos o nosso e-mail, temos várias formas, de você estar entrando em contato conosco, se você tem uma conta no YouTube, você pode estar comentando lá, se você não tem conta no YouTube, você pode entrar no site, lá você pode comentar, sem fazer registro nenhum, basta inserir seu nome, e-mail, se você tem mais dúvidas, lá no nosso, no nosso canal, no nosso site, tem lá, contato, tem o nosso e-mail, você pode perguntar à vontade, você pode comentar, se você gostou ou não, se você tem interesse, em continuar fazendo o curso, então, concluímos, finalmente, acabou que eu não vou falar mais, boa sorte, e bons estudos.